E aí galera do canal do Sidão do Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vocês se lembram que eu trouxe há pouco tempo aí no canal um vídeo, na verdade dois vídeos mostrando meu novo apartamento e meu setup gamer novo né Muitos de vocês assistiram, se você não assistiu ainda vai lá assistir, que vai deixar o contexto desse aqui ainda melhor E pra quem se lembra, pra quem assistiu, vocês lembram do setup aqui né, com videogame, console e tal, e até da área de PC gamer Mas eu já dei uma mudadinha na área de PC aqui né, na área de trabalhar e tal Eu tirei os dois monitores já que eu não tô fazendo tanta live assim, subi o meu PC pra ele ficar bonitão E tem um upgrade insano aqui que a LG mandou pra gente, que é esse cara aqui ó, que é o LG Ultra Gear Gaming Speaker Ou podemos dizer né, LG Ultra Gear GP9 pros mais íntimos Esse aqui é o LG Ultra Gear GP9 cara, a nova caixa de som gamer da LG Que é perfeita pra você usar com o seu PC, pra jogos de PC, ou até mesmo com o seu console, usar em conjunto com a TV E o mais legal é que além de você usar em conjunto com o PC, com o console, via cabo né Você também pode usar ela sem fio sim, porque ela também tem sistema Bluetooth pra você ativar Pra usar com o seu próprio celular por exemplo, ou com o Nintendo Switch e por aí vai Levar ela pra qualquer lugar com muitas horas de bateria Só que é claro que o foco dela aqui é ser gamer né Então ela tem diversas tecnologias embutidas nela que vão ampliar a sua experiência gamer Seja competitivamente ou seja como no meu caso, que gosta de uma experiência cinematográfica, um RPG ou algo assim Pra começar, o GP9 tem áudio Hi-Fi Quad DAC de alta resolução Seja pra você ouvir o som que sai da caixa né, que sai dele próprio Ou até pra usar junto com o headset Porque ele transforma o som do seu headset padrão em um som surround, inclusive com tecnologia DTS-X Então você pode usar ele como uma caixa de som mesmo, com um som amplo Ou até no seu headset, pra deixar a sua experiência ainda mais imersiva Já que ele tem esse conversor DAC interno Pra você ter uma noção cara, olha o som disso aqui, quando eu coloco bem alto né Ó É insano Inclusive né, a caixa tem aqui modos próprios pra cada tipo de jogo Esse aqui que eu tô usando é o modo FPS Pra você que for jogar por exemplo um CS ou algum jogo competitivo E você quer ouvir os tiros vindo de todos os lados, com imersão e tudo mais Pra ficar ligeiro na hora de vencer os seus inimigos né Mas também tem o modo de som aqui RTS Que é feito tanto né, pra você jogar um MOBA por exemplo Ou até no meu caso jogos mais cinematográficos, RPGs e por aí vai Por exemplo, jogar um The Witcher 3 aqui usando a GP9 é excelente A voz fica muito limpa e você escuta os passarinhos e tudo mais, o som do jogo É insano Mestre Bruxo, tem alguma novidade? Achei evidências de sabotagem nas terras de Coronata Alguém causou os problemas com um objetivo em mente É, me atrevo a dizer que eu sei quem é E tem também o modo equalizador né Que aí você pode personalizar o áudio que você quiser Através do aplicativo que você pode baixar do GP9 Através do Bluetooth e do aplicativo LG XBoom Você consegue acessar todas as configurações da sua GP9 Inclusive podendo personalizar aqui os níveis de graves, de baixos e por aí vai Pra deixar o seu som perfeito né, do seu jeito Caso você seja mais experte Claro que ele também tem métodos customizados aqui Por exemplo, o Sound Boost padrão do aplicativo já é ótimo pra ouvir música E dá pra você configurar outras coisas através do app também Como por exemplo a própria iluminação da GP9 Olha aqui por exemplo, você tem toda uma gama RGB Pra deixar ela do seu jeito, no seu estilo E uma funcionalidade muito bacana é justamente a de chat de voz que você tem presente na GP9 Porque além de você poder ouvir o chat da sua galera, de quem você está conversando No Discord por exemplo, através dela E dividindo muito bem o som entre o jogo e a voz de quem você está conversando Inclusive tem até uma roda aqui pra você poder distribuir melhor o áudio da voz dos jogadores Com o áudio do jogo A caixa também funciona como microfone E ela isola o seu som quando você está conversando Então você está ouvindo aqui as coisas no último volume Falando com seus amigos e eles só escutam a sua voz, cara Sério Ela faz um isolamento acústico muito bacana pra sair só a sua voz durante as conversas jogatinas Então joga aí no último volume à vontade E conversa com a galera que eles vão te ouvir E você vai ouvir eles de volta numa boa Você pode até fazer divisão do áudio com o seu próprio headset Colocando o som do chat pra sair no headset E do jogo pra sair aqui E por aí vai, você customiza do seu jeito Tudo isso que eu mencionei dá pra você usar no PC, no seu console Usando cabo óptico ou cabo USB Mas como eu disse, também dá pra usar sem fio nenhum, né A GP9 também é uma caixa de som Bluetooth Então dá pra tirar os fios completamente aqui, ó De boa E usar ela, por exemplo, via Bluetooth Pra você ouvir uma música no celular ou algo assim, né Olha só 3, 2, 1 Já tá conectado rapidinho Foi Com um som insano Um grave muito bom, cara Pra você levar pra qualquer lugar Seja pra jogar ou pra curtir numa festa Bom, manos, essa é a LG Ultra Gear GP9 Cara, eu tô amando uma experiência sonora jogando com ela Seja através dela própria, né Jogando com o som que sai dela Bem alto, bem explosivo Ou até jogando com o meu headset Que transforma completamente a experiência auditiva no fone também Se você quiser saber mais sobre ela E até adquirir a sua Tem link na descrição Se você for através do link Você vai me ajudar muito Então vai lá E muito obrigado, LG Por mais um vídeo aqui juntos no canal E agora, né Vocês me dão licença Que eu vou dar uma jogadinha aqui Ouvindo um som explosivo Enquanto eu jogo Doom Eternal Falou pra vocês Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o seu amigo de sempre Estudando Game Falou Vamos lá